Olá pessoal, mais uma vez com vocês aí o Gui, ou Gui Levitas para quem preferir. Bom, hoje eu estou falando aqui sobre mais um plugin aí, um plugin na verdade de compressor aí. Bom, esse plugin ele é o Plectron W Comp, inclusive essa Plectron aqui ela tem dois plugins, tem esse daí e tem um outro compressor, só que o outro compressor é multibanda. Primeiro eu vou estar falando sobre esse aqui, depois num outro vídeo eu vou estar falando sobre o outro compressor aqui. Bom, eu tenho um projeto aqui, esse meu projeto aqui eu tenho gravado aqui, na verdade eu estou começando, na verdade eu estou gravando e já fiz a mixagem de algumas coisas, já fiz uns cortes aí com o equalizador. Eu tenho um contrabaixo aqui em cima, primeiro aqui em cima eu tenho uma bateria virtual aí que depois vai ser gravada acusticamente e mais abaixo eu tenho esse contrabaixo que eu toquei e gravei aqui aí eu começo com as minhas guitarras aqui guitarras LR, elas estão em LR né o driver aqui, depois eu clio um bus para esse para esse para esse para esse para esse drive aqui depois dessa outra guitarra Smell aqui eu tenho um um bus para ela também aí eu tenho os solos aqui ó os solos estão com execuções diferentes então eu tenho um LR de cada solo e um bus para eles também bom, aqui embaixo tem um canal de compressão que estão com o volume baixo eu não estou comprimindo ainda tem meus violões aqui ó violões com execuções diferentes LR também, criei um bus aqui para eles aqui também me falta gravar alguns órgãos aí algumas cordas e um uns teclados aí, depois vamos gravar a voz aí bom, é, eu vou fazer o eu vou estar colocando esse compressor aí na primeiramente aqui no solo para a gente ver como que ele vai se comportar aqui bom, então eu vou no Reaper aqui venho aqui em FX aqui ó ó, já está aqui o compressor esse aqui ó só que eu vou tirar ele aqui ó vou adicionar novamente vou vir aqui ó vou adicionar ele aqui vou procurar ele aqui na na minha lista aqui na verdade nesse nesse meu meu Reaper aqui eu tenho pouca coisa pouca coisa instalada aqui bom, está aqui ele aqui ó vou dar um OK e pronto está ele aí a princípio eu vou deixar ele desligado aqui ó e colocar a música para tocar na verdade eu vou colocar um pouco da um pouco da música uns trechos da música para tocar aí mas na verdade esse compressor vai estar atuando só na parte do solo aí vou colocar um pouco da música para tocar aí para a gente conhecer uns pedaços da música aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 fazer dessa forma posso enviar ele para um canal de compressão ou posso então está enviando por um eu posso tá fazendo no folder aqui desse canal aqui por exemplo vou colocar essa compressão aí esse compressor e também no esse canal de esse canal de guitarra aqui essa guitarra aqui na verdade como eu tenho aqui essa aqui essa guitarra aqui de cima essa vermelhinha aqui como eu tenho dois canais e eu criei um fx para ela vou colocar direto no fx que já tá enviando para ele aqui vocês também que não tem nada vou colocar aqui e aqui ó no princípio vou deixar desligado então vocês vão ver a atuação desse compressor aqui nesse nessa guitarra com driver vamos lá e aí 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 vocês viram que aquele pano na minha saída de volume aqui é óbvio que assim eu tenho que regular todos esses volumes aí né e tirar mais do tirar mais na saída aqui também tirar mais quando entra o solo aí é tem que fazer automação aí quando entra o solo de guitarra aí eu com certeza vou reduzir ou na automação de volume ou de outra forma ou não compressor que possa atuar apenas com automação nessa hora para quando entrar as guitarras de solo essa parte de base dá um pouco de uma baixada aí essas são uma das coisas que a gente faz na na mixagem aí automação de volume mas o que eu quis demonstrar aqui para você ver que vocês têm um compressor legal com timbre legal bem bacana é uma aquecida legal no som e a por exemplo se eu eu queria colocar esse compressor aqui podia colocar esse compressor aqui no violão é tipo assim uma coisa legal interessante que bom pelo menos que eu costumo usar aqui é se eu tô usando um tipo de compressão com instrumento aí geralmente eu costumo repetir essa compressão aí por isso que eu a vez crio um apenas um canal de compressão posso mandar e me fazendo senso para lá né para criar aquele tipo de para criar um tipo de sonoridade mais ou menos parecida né então costumo usar sempre o tipo o mesmo com o mesmo compressor aí e isso para reverber também para deixar música no mesmo ambiente aí mais ou menos aí bom gente é isso aí essa música aí em breve quando tiver mixada todinha aí vou tá passando aí para o pessoal aí mas em geral é isso gente tô é só não coloquei nesse contrabaixo aqui que na verdade tem que tem que fazer uma mixagem nesse contrabaixo aqui tem fazer alguns cortes aqui E aí mas em geral é como já falei no começo é dica que eu tô me dou é sobre esse o sobre esse pacote de pro guins da mel da produção aqui que tem um e temos equalizador e umas coisas bacanas aqui tem uns compressores também esconde nesse contrabaixo aqui tem que fazer alguns cortes aqui e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal